O portal de notícias recebe com muito prazer mais uma vez a presença da doutora Luciane Sgarbi, ela que é infectologista da Santa Casa de Bitinga e coordenadora do controle de infecção, está hoje conversando conosco sobre um assunto muito importante. Nós estamos entrando na época correta da vacinação contra o influenza vírus, que é propriamente a gripe, como é chamada. E o governo, há mais de 20 anos, vem vacinando rotineiramente as pessoas que têm um risco maior de complicações e de morte. E é sobre este assunto que a gente conversa com a doutora Luciana. Doutora, por que as pessoas, mesmo sabendo da importância da vacinação, o quanto essa ferramenta é importante para a saúde, para que a gente viva de forma saudável, muitas vezes eles não vacinam? É uma pergunta muito interessante. Todos os anos assistimos as mesmas questões. O governo dá a vacina gratuitamente, muitas clínicas oferecem as vacinas também em todo o território nacional e as pessoas não vão tomar. E o que acontece? Começa a aparecer nos jornais o número de casos de internação, casos de falta ao trabalho, casos de complicações, casos de morte. Aí as pessoas se apavoram e vão em busca da vacina. E vacinar na crista da onda não tem a mesma eficácia. Eu preciso de uma vacinação prévia para ter um número de anticorpos, uma quantidade de anticorpos no nível protetor para que essa vacinação seja eficiente. E por que nós devemos, neste caso, tomar a vacina precocemente? Por isso, todo o vírus, ele circula habitualmente no período do inverno. Eles rodam com os ventos, circulam com os ventos. Hemisfério Norte, depois Hemisfério Sul. E assim os vírus vão chegando para nós na época do inverno. Se eles chegam no inverno, nós temos que já estar com a nossa proteção montada, articulada. Por isso, se tomamos a vacina no outono, nós vamos fazendo anticorpos, anticorpos em níveis crescentes. Quando o inverno chegar e o vírus estiver circulando, nós já estamos devidamente protegidos. Isso é assim em todo o mundo. O Hemisfério Norte vacina no outono deles para se proteger do inverno e assim o Hemisfério Sul. Então, estamos para entrar na época de vacinação para estar com os nossos soldados prontos para o combate. Então, por que a vacinação se torna anual? Ela é uma medida anual? É interessante. As pessoas falam, por que todo ano? Eu já tomei o ano passado. O vírus da gripe, ele é um dos vírus que tem uma capacidade de mutação impressionante. Então, a cada ano, esse vírus sofre pequenas mutações. E aquela vacina que foi formulada para o ano anterior, muito frequentemente, ela não vai ser mais capaz de nos proteger, porque o vírus já mudou. É como se o vírus, um ano viesse loiro, no outro ano ruivo, no outro ano de cabelos longos ou curtos. Ou seja, ele vai mudando a sua configuração de forma que a vacina perde a sua função. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela monitora quais vírus de gripe está circulando naquela época e monta uma vacina para aquele ano. Muito bem. E, doutora Lucina, quais as principais complicações da gripe e por que muitas vezes, ou grande parte das vezes, as pessoas banalizam essa doença? Bem, nós temos desde complicações simples, como otite, sinusite, até complicações mais graves, como pneumonia, descompensação de doenças de base. Por exemplo, às vezes o paciente é diabético, é cardíaco, tem doença hepática, descompensa a sua doença. E é, em alguns pacientes, a principal causa de morte, né? Por doença infecciosa prevenível. Então, as pessoas falam, ah, morrer de gripe? Mas, veja, aquele paciente fez uma pneumonia, foi para a UTI e morreu. Mas quem desenvolveu tudo isso foi o influenza vírus, que fragilizou esse paciente. E ela é banalizada pelo seguinte, porque as pessoas confundem influenza vírus, que é pelos vírus H1N1, H3N2 e outros nomes parecidos, Hs e Ns, com resfriado comum, que são vírus menos invasivos, que dão sintomas respiratórios, mas que não comprometem a questão respiratória mais profunda do paciente. Então, o vírus influenza é, sim, um agente grave de absenteísmo no trabalho, de adoecimento importante, de internação e morte na época do inverno. No ano passado, doutora, como foi em Ibitinga a epidemia de H1N1? E o que foi que pode ter, assim, acontecido neste caso? Será que foi a falta de vacinação? Bem, Ibitinga foi uma situação interessante. A cobertura vacinal em Ibitinga não foi a ideal. Quer dizer, a gente poderia vacinar muito mais pessoas gratuitamente, porque a vacina era oferecida. Então, nós temos gestantes, idosos, pessoas com comorbidades. E quanto maior número de pessoas é vacinado, menos o vírus circula na cidade. E aí, o que aconteceu? Tinham muitos susceptíveis, ou seja, muitas pessoas não vacinadas. Tivemos o evento da feira de Ibitinga, que é uma tradição importantíssima na cidade, que atrai muitas pessoas de fora. Vieram, então, para o município várias pessoas adoecidas, num ambiente fechado, restrito, vários dias, num frio importante, um passando para outro. E aí, aconteceu. Uma outra questão é que, lá para trás, não se investigava se aquilo era vírus, influenza, né? E morria e saía no atestado de óbito como pneumonia. Como agora nós temos um controle de infecção hospitalar em Ibitinga muito atuante, todas as pessoas internadas com suspeita foram colhido material para confirmar o diagnóstico. Então, nós tivemos muitos casos, em torno de 19 casos internados e 4 óbitos. Para uma cidade do poste de Ibitinga, é uma situação muito importante. Então, a nossa intenção é que as pessoas fiquem atentas ao momento da imunização e procurem se proteger. Porque o vírus influenza circula e ele circula muito mais no inverno. E a vacina será tanto mais efetiva, quanto mais com antecedência ela é feita. A proteção vai ser melhor. Ibitinga é uma cidade, industrialmente falando, para setor texto, nas salões do bordado. Então, há muitas indústrias, há vários salões de bordados, como são chamados. E, neste caso, doutora, qual que é a importância da vacinação para, justamente, fábricas, indústrias, onde as pessoas ficam concentradas num local fechado? Olha, é um ponto muito, muito importante. Veja, as pessoas que trabalham em locais fechados, às vezes muito próximos um do outro, é impossível que um gripado não contamine pelo menos 10, 15 que está sentado ao seu redor. Porque essa pessoa tosse, espirra, ela trabalha numa condição inadequada, porque ela está doente. E, se ela falar para o patrão que ela não vai trabalhar porque ela está gripada, ela vai ser mal interpretada. Como se gripe não fosse um adoecimento importante. É a banalização. É a banalização. Então, uma pessoa gripada, além dela estar com déficit de atenção, porque ela não tem a mesma concentração no trabalho, aumenta o risco de acidente. Se ela vai trabalhar, ela compromete os colegas de trabalho. Então, tem vários estudos que mostram que a fábrica, ou a indústria, ou a empresa que vacina os seus funcionários, ela tem um impacto econômico favorável. Ela diminui absenteísmo, aumenta a autoestima do seu funcionário, porque se sente cuidado. E você diminui também o número de atestados, porque as pessoas doentes vão ficar em casa e não no trabalho. Então, ela é custo-efetiva. Tá certo, então. Portanto, extremamente sério o tema vacinação contra o vírus influenza. Doutora, é necessário procurar a sala de vacina, órgãos até particulares para quem não está dentro do grupo de risco, mas é a importância que temos que dar à vacinação e o quanto isso é preventivo na vida de cada indivíduo. Sim, sem dúvida. Último comentário que eu gostaria de fazer, existem no Brasil e no mundo muitos grupos antivacinas, que ao invés de ajudar, atrapalha. Então, o governo, as indústrias trabalham para que tenha uma vacina que é a ação mais efetiva em termos de proteção do indivíduo. Porque você não cuida de um, você cuida de centenas de milhares de pessoas. Então, a vacina da gripe, como outras vacinas, elas são seguras, efetivas e elas não produzem gripe. Ela é feita com vírus morto, inativado. São pedaços do vírus que são utilizados para utilizar-se na vacinação. Portanto, a vacina previne e não causa adoecimento. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui. E conversamos hoje com a doutora Luciana Sgarbi, ela que é infectologista da Santa Casa de Bitinga e coordenadora do controle de infecção. O assunto de hoje foi vacinação contra a gripe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto